Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é a luz que ao céu conduz Ele é Jesus Aleluia, amados queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, a sua família Deus abençoe este domingo maravilhoso Que o Senhor derrame sobre a sua vida e sua família As bênçãos gloriosas dos céus Eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal Inscreva-se Nos comentários do vídeo O seu pedido de oração Nós estamos com três caravanas para Israel Duas esse ano e uma no próximo ano E os cadernos que vão para Israel estão sendo preparados, amados Esses cadernos é onde nós vamos levar o nome Das pessoas que ajudam o ministério Das pessoas que pedem oração E nos lugares onde Jesus realizou seus grandes milagres Nós vamos estar orando ali pela sua vida na Terra Santa Em momentos especiais de toda caravana E não vai custar nada Você não vai pagar nada por isso Isso é uma coisa que vamos fazer Pelo amor e o carinho que nós temos Por todas as ovelhinhas Que Deus nos deu para tomar de conta Amém? Eu quero agradecer a Deus Pela nossa viagem ontem A cidade de Russas No estado do Ceará Quero mandar aqui um abraço Ao irmão Fagner A irmã Amanda Toda a sua família A irmã Biroca A sogra do Wagner Uma pessoa maravilhosa Através dela eu quero abraçar toda essa família Quero mandar um abraço carinhoso A irmã Diana Que é Pão da Vida há tanto tempo Ela agora está havendo realizado Um sonho do coração dela Que era ter uma igreja Pão da Vida Na cidade de Russas Saímos de lá ontem Já deixamos o prédio alugado O prédio vai passar por uma pequena reforma E foi nos prometido Pelo proprietário do prédio Que nos entrega o prédio Em 30 dias Para nós implantarmos A igreja Pão da Vida A igreja Pão da Vida Na cidade de Russas Russas é o estado do Ceará Viu irmãos? Eu estou falando assim Porque tem pessoas do mundo inteiro Que nos acompanham É uma cidade importante Do estado do Ceará Uma cidade linda Maravilhosa O pastor que vai estar pastoreando Na cidade de Russas É o pastor Marcos Barbosa Sua esposa pastora Mércia E o copastor É o irmão Fagner E a sua esposa Amanda Que serão consagrados Pastores da Pão da Vida E estarão nos ajudando Nesta obra Na cidade de Russas Nós vamos estar passando O endereço a todos Nós queremos agradecer os irmãos Quero mostrar aqui Momentos da reunião ontem Na casa do irmão Fagner Onde louvamos a Deus Com muitos irmãos Havia muitos irmãos lá Foi uma alegria muito grande Da parte nossa Junto com o irmão Fagner Toda a família Pastor Marcos Barbosa Estivemos ali reunidos Uma alegria grande Nós tivemos momentos maravilhosos ali Uma confraternização Com esses irmãos abençoados Nós louvamos a Deus por isso Quero até colocar aqui Um momentozinho de louvor Do irmão Fagner Um levita Faz um trabalho maravilhoso De evangelismo Naquela cidade Escute só A ele a glória A ele a glória A ele a glória A ele a glória Pois é irmãos Vamos falar sobre os principais ensinamentos de Jesus Cristo Glórias a Deus Vamos falar sobre isso Os principais ensinamentos de Jesus para nós Jesus deixou Mas prefeririam usar histórias Mas preferiam usar histórias Para ilustrar esses ensinamentos Nós queremos aqui Numerar pelo menos 15 dos ensinamentos mais importantes de Jesus Que nós encontramos na Bíblia Jesus nos ensinamentos de Jesus Jesus nos ensinou a confiar no Pai Você pode ver isso em Mateus capítulo 6 Versículo de 25 a 34 Então também em Mateus capítulo 7 versículo de 7 a 11 Jesus ensinou como o Pai é misericordioso Lucas 15, 11 a 32 Jesus ensinou o que é puro e o que é impuro Mateus 15, 10 a 20 Jesus nos ensinou sobre a felicidade Mateus 5, versículos de 1 a 12 Jesus nos ensinou sobre como deve ser o discípulo dele Mateus 20, 24 a 28 Jesus ensinou como enxergar um falso profeta Capítulo 7, versículo 15 a 20 Jesus ensina sobre corrigir, amar, perdoar E perdoar sempre Mateus 18, 15 E Mateus 17, 21 a 22 Jesus nos ensinou como orar Mateus 6, 5 a 15 Jesus nos ensinou como reconhecer ele E não ter pessoas excluídas em nossas vidas Abraça os pobres e os doentes Mateus 25, 31 a 42 Jesus nos ensinou sobre o pão da vida Ele, Jesus, é o pão da vida João 6 Nos ensinou sobre casamento Mateus 19, de 1 a 12 Jesus ensinou sobre o novo nascimento João 3 Jesus nos ensinou sobre o bom pastor João 10 Jesus ensinou sobre a videira verdadeira João 15, Jesus ensinou a respeito do fim dos tempos Mateus 25, 31 a 46 Em todos os ensinamentos de Jesus Podemos encontrar um agir, um viver, um transparecer Uma revelação de Deus O jeito do Pai ser para conosco Como o amor do Pai por nós Quebra todo tipo de barreira Jesus nos ensinou através da sua própria vida Ele trouxe grandes ensinamentos ao povo no seu tempo Andou no meio deles Curou muita gente Perdoou pessoas, pecados Demonstrou misericórdia Chorou Os evangelhos estão repletos dos seus ensinamentos Além de ensinar Jesus viveu os seus próprios ensinamentos Uma das maneiras de compartilhar os ensinos Era através de parábolas Como podemos ver em Mateus 13, 34 a 35 Marcos 4, 33 a 34 Alguma delas Jesus explicou especificamente aos seus discípulos Pois eles mudaram de vida para seguir o Mestre Jesus Jesus explica o reino de Deus em Mateus 13, 19 Mateus 23, 26 E explica a maneira e o jeito de cada um ser Como Deus deseja Como se comportar diante de Deus Nos dias de hoje faz todo sentido isto Pois vivemos num mundo caótico, egoísta Onde a maldade parece reinar Um ponto alto dos ensinamentos de Jesus É quando Ele fala sobre amar ao próximo Amar ao Pai Amar como a ti mesmo Lucas 10, 25 a 28 Nos dias de hoje Entendemos que toda a vida de Jesus O seu compartilhar, as suas histórias, seus sermões Guiam nossos caminhos São luz para iluminar nossos passos São sermões que fazem discípulos Podemos destacar um ensinamento de Jesus Que se encontra em Mateus 7, 12 Este versículo define a conduta moral, ética do cristão Que supera qualquer pensamento deste mundo que vivemos Dez verdades sobre os ensinamentos de Jesus Cristo Jesus é Deus Jesus nos ensinou o quanto o Pai nos ama Todos os ensinamentos são para todas as áreas da vida Nossa visão é ampliada Produza em nós um caráter de humildade E nos torna pessoas perdoadoras Ajuda-nos a entender o que realmente importa E tem valor Nos fazem ser sinceros A crer e ter sede pela verdade Nos mostra o que é felicidade Indica o caminho para um relacionamento verdadeiro com o Pai Porque Jesus é o caminho É a verdade É a vida Jesus é o leão da tribo de Judá Ele é o Deus que tudo pode Ele é o Deus que pode todas as coisas E nós louvamos o nome dele por isso Noutra ocasião nós vamos falar sobre o leão da tribo de Judá Isso é muito importante você conhecer Por que que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá Amados irmãos Nós queremos louvar a Deus pela sua vida Louvar a Deus pela vida de cada irmão que está conosco agora Porque agora chegou a hora da nossa oração Nós vamos orar e pedir as bênçãos de Deus Nós estamos implantando agora a igreja de Russas Vamos implantar a igreja de Blumenau Santa Catarina A igreja de Brasília Em Blumenau são com os pastores Jaysson e Lilian Em Brasília, pastor Marcos Liberato Foi pastor de Governador de Ser Rosado com a sua esposa Gi E vamos implantar a igreja em São Paulo com o pastor Henrique Jorge E a pastora Aparecida A igreja está em franca expansão E nós vamos ter momentos de muito crescimento Para a glória do nome de Jesus Cristo da nossa igreja Em muitos lugares Nós já estamos na Europa Em Logrônio na Espanha com a pastora Carla A igreja está crescendo para a glória de Deus Eu sei que você sente felicidade no coração Sente alegria em saber do crescimento da igreja Pão da Vida Deus abençoe a todos em nome de Jesus E vamos agora com a nossa oração Pedindo ao nosso bom Deus a misericórdia dele Pedindo ao nosso bom Deus Que nos dê tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós O nosso Deus é maravilhoso O nosso Deus é grandioso O nosso Deus pode todas as coisas Irmãos amados, queridos Vamos orar Santo Pai Eterno Deus Nesta oração, Pai Eu quero orar por todos os irmãos que são pão da vida Senhor, eu quero orar Senhor, agradecer a Ti, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos Que são pão da vida de perto ou à distância Pão da vida em vários estados do Brasil Em vários países do mundo Pai, eu quero pedir a sua bênção Para a vida dos dizimistas, dos ofertantes desta obra Dos que pagam seus votos e propósitos Que proporciona, Senhor, assistência social A alimentação dos moradores de rua Das famílias carentes Das crianças carentes Do ófão Da viúva E o crescimento da sua igreja, Pai Para ganhar almas para o Teu reino Eu quero pedir que o Senhor derrame sobre suas vidas, meu Deus Bênçãos gloriosas Que o Senhor atenda as orações Os pedidos daqueles que fazem votos e propósitos com a casa do Pai Deus Abençoa Teus filhos Recompensa eles Abre as portas para aqueles que desejam ajudar a Tua obra Abençoa, Deus, a implantação da Igreja Pão da Vida Na cidade de Russas, no estado do Ceará Em Blumenau, no estado de Santa Catarina Deus, em Brasília, Pai Em São Paulo Em outras cidades Senhor, aonde o Senhor nos mandar, nós iremos, Pai E nós precisamos da Tua direção Nós precisamos, Pai, que o Senhor nos dê, Pai Acima de tudo, o Espírito Santo, Pai Que Ele possa dentro de nós reinar Nos dirigir, nos direcionar Porque grande é o Teu poder e maior é a Tua glória Pai, eu peço a Tua bênção para cada um desses irmãos e irmãs Que são inscritos no canal Irmãos que compartilham esse momento de oração Irmãos que estão se escrevendo Abençoa-os, meu Deus Com grandes bênçãos Para a glória de Deus nosso Pai Eu peço a Tua santa proteção Para os Teus filhos e filhas Em nome do Senhor Jesus Deus, muito obrigado Que o Senhor abençoe a cada um de nós Hoje e sempre Abençoe hoje a distribuição do almoço dos moradores de rua Logo mais às 11 horas Seja conosco, meu Pai Na caminhada desta vida É o que eu Te peço e agradeço No nome de Jesus Cristo Amém Nós vamos encerrar com o louvor do irmão Fagner Lá de Russas Para a glória de Deus Fiquem na paz Inscrevam-se no canal Deixem os seus pedidos de oração Deixem o nome da sua família Que você pede a oração Que nós vamos levar para Israel Esse momento foi um momento de muita felicidade Irmãos, ali na cidade de Russas Onde nós estivemos Com os amados irmãos Louvando a Deus Glorificando o nome do Senhor E nós louvamos a Deus por isso Glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Para sempre amém Para o Senhor, para o Senhor